Aqui a música não se perde, Scorpions, a máquina do som Oi, tudo bem? A noite aqui é só festa, e só acaba quando o sol raiar Vem viajar no mundo sonoro da Scorpions, a máquina do som Scorpions Dance Club, na rota do Flashback Scorpions Dance Club, na rota do Flashback Scorpions, a máquina do som, original e imoral Contamos com a sua presença, onde a Scorpions possa passar nas cidades e em todo o território nacional Você é o nosso convidado especial para viver e matar as saudades da nostalgia dos bailes de clubes das décadas de 70, 80 e 90 Início dos anos mais pior Disco Turn On your favorite music And listen Disco Scorpions, a máquina do som Scorpions, a máquina do som Cover No No Não play No 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 Obrigado.